Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro reaberta a quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Paramos aqui no item 6, exatamente na etapa de debates. Então, em discussão a matéria. Tentar fazer um resumo de tudo que ouvi até agora aqui nesse processo. É um processo, a meu ver, bastante complexo, que não é só um processo, envolve vários processos na dependência desse. Então, a princípio, eu queria dar os parabéns ao Guilherme pela sustentação oral, à doutora Bárbara, por defender o parecer jurídico aqui da procuradoria, doutor Luiz. Só queria fazer alguns questionamentos e aí parte do princípio que vem do entendimento do parecer também. A princípio, eu vou fazer um resumo do que interessa nesse processo. Esse processo é um excludente de responsabilidade, como nós dissemos no processo anterior. Entendemos melhor julgar o excludente de responsabilidade separadamente. Tanto é que, no começo do seu voto, você vem traçando que não está julgando nem multa, nem penalidade, nem revogação de outorga e nem a rescisão do serro. Concordo e entendo como correta a posição, como manifestei no processo anterior. Só queria entender a diferença que você traz nos autos em relação ao processo de alteração de característica técnica, que também é um processo separado desse processo. Eu vi o parecer da doutora Bárbara, que volta a dizer que respeito, e vou tomar a ter a audácia de não concordar, mas eu acho que isso não significa que falte com respeito. Ela tratou o processo, basicamente, com o outro processo, que é o processo de alteração de característica técnica, como um acautelar. Na verdade, naquele processo, houve um acautelar, a diretoria decidiu acautelar, houve um efeito suspensivo, igual está no voto e está no parecer, e houve apreciação de mérito naquele processo, no qual existia uma condicionante que estava, a análise dela estava, a análise do recurso da BRASA estava prejudicada em relação à análise da excludente de responsabilidade. A meu ver, enquanto não houvesse análise de excludente de responsabilidade, eu não poderia julgar o recurso que tem no processo de alteração de característica técnica. Está certo? Eu, o primeiro questionamento que eu queria entender do relator, qual a diferença que tem do processo de alteração de característica técnica quanto o processo de restrição do CER, quanto o processo de penalidade e de revogação de autônomo? Logo no início do voto, eu tentei colocar justamente essa posição em relação a me restringir a apreciar unicamente o aspecto de excludente de responsabilidade, por conta dos outros processos que tramitam e são decorrência dele, mas no aspecto de independência. A excludente, nesse caso, seria uma prejudicial para você eventualmente adentrar na análise daquilo que seria eventual rescisão contratual do CER, eventual revogação de outorga e aplicação de multa. Nesse caso da sua pergunta, e o parecer ele consegue demonstrar isso do caráter instrumental, do caráter cautelar, daquilo que teria sido aquela decisão ainda, que entendendo que teve a decisão cautelar e depois a manifestação do pedido de alteração de característica técnica, eu entendo que a gente sempre vai conseguir entender a sua preocupação no sentido de preservar a atribuição própria. Nós falamos isso na primeira instância, quando eu trouxe o voto e o Elvio levantou essa questão e eu estava sentado naquela outra cadeira, acompanhando o entendimento dele, sempre vamos entender que ali, de algum modo, estava posicionado um determinado tema. Só que, quando nós vamos tratar de excludente de responsabilidade, observando o que foi feito de caráter sui generis, em relação a permitir, de modo condicional, transferir o contrato de quatro usinas do PCS para uma usina térmica, merchan, e isso tudo condicionado a eventualmente entrar em operação comercial na data do PCS, se você nega as excludentes de responsabilidade, como é o caso do que eu estou trazendo aqui, totalmente em coerência com o que está na primeira instância. Na prática, a gente simplesmente está declarando que aquela condição de eficácia não se operou. Não está sendo um caráter constitutivo, é um caráter eminentemente e absolutamente declaratório, no aspecto de que, em não tendo sido realizado, por estar negando, agora em segunda instância, as excludentes, aquela condição de eficácia não se operacionalizou, e em não se operacionalizando, não deveria ter havido a transferência de contrato de quatro usinas do PCS para uma térmica merchan, de maneira que aqui é o momento em que nós temos que dar um tratamento para de que maneira a energia que foi gerada pela térmica, valorada a preço de PCS, deveria, eventualmente, ser revalorada, e é o critério que foi trazido pelo diretor Elvico que eu acompanhei, em termos de IPLD. Então, tentando endereçar, de modo muito claro, o seu questionamento é... Eu não te conheço... Aproveitando, assim, nesse momento que eu não vejo essa discussão que você está trazendo aqui, ela tem que ser traçada lá, entendo que a injulgada, improcedente, a excludente de responsabilidade aqui não atende a cláusula resolutiva do outro processo, e aí, sim, sendo julgado lá com todas as coisas. Eu não vejo... Na mesma maneira, eu vejo que não acatar a excludente de responsabilidade aqui implica em penalidade, e não necessariamente eu estou declarando a penalidade aqui. Estou dizendo que são processos semelhantes, processos dependentes desse, mas que não correm nos mesmos autos. E aí, vou trazer mais um questionamento. Como foi bem dito a posição do seu voto, como se fosse um processo principal de um processo cautelar, trazendo aquele método como se fosse cautelar. E aí, um questionamento para a secretaria. Em sendo um processo principal, uma cautelar teria que ser... Então, está correndo por conexão. Esse é um outro questionamento. E se entender que esse processo aqui é o principal daquela cautelar, que não é o processo cautelar, que, na minha visão, existiu a cautelar, existiu o mérito. É outro processo, na minha visão, se assim entendesse, esse processo teria que estar correndo em apartado. Desculpa. Correndo junto, anexado. Com conexão. Então, essas são as minhas dúvidas aqui, que eu estou endereçando ao relator, que me deixou assim. Eu não vejo, na minha visão, não vejo diferença entre o processo que discutiu a... que vai discutir a rescisão, a penalidade, ou a alteração de características. Todos eles, todos eles, dependem da apreciação da excluente de responsabilidade. Tanto é que a gente não apreciou ainda... Eu não apreciei lá o recurso mesmo, porque também entendo que, se prevalecesse em volta, aquele processo efetivamente perdeu o efeito. Então, você imagina, não há decisão nossa interferindo em um outro processo. Vejo com algumas preocupações, manifestei isso aqui no primeiro... no primeiro... na apresentação de primeiro instante, onde a área relatou. Fui voto vencido, mas eu me vejo no dever de levantar as questões que eu levantei da outra vez. Não entendo as preocupações. Tanto que eu estava tentando aqui colocar que eu não desconheço a existência desse processo. Mas toda a análise, para mim, ela merece que a gente analise qual é o efeito dessa decisão de excluente. Essa decisão de excluente, ela gera, como consequência lógica, um efeito que vai ser justamente desconstituir aquela comercialização de energia valorada a PCS e tentar reprecificar aquilo por um critério que foi apresentado aqui na decisão de primeira instância de PLD. Ou seja, um efeito declaratório de que aquela condição de eficácia ela não se materializou. Diferentemente, se eventualmente tivesse algum entendimento de reconhecer excludentes de responsabilidade, na prática, isso teria um efeito constitutivo em outras relações jurídicas. E nessas, nós teríamos que ter uma apreciação por conta da prejudicial da excludente em relação aos outros processos. O que eu quero dizer? Na medida em que a gente reconhece que não há qualquer excludente, que pelo menos é o voto que eu estou trazendo ao colegiado, em relação aos três argumentos que a AMBAR apresenta, na prática, eu estou dando o efeito declaratório em relação àquela condição de eficácia não ter se materializado e qual a consequência disso. Numa situação diferente, se fosse entendido que tinha preenchido todos os requisitos dos pedidos de excludente de responsabilidade, nós faríamos com que todas as informações que estão aqui, quantificadas em números, que a excludente seria essa, fosse para um outro processo e fosse constituir uma relação jurídica. Ou seja, conseguiu, então, atingir tal data de maneira que conseguiu entrar no PCS e não é possível rescisão do contrato de energia de reserva. Ou então, não vai ter a revogação da outorga. Ou então, diminuiu e a multa, ela não vai ser X, ela vai ser X menos alguma coisa. Então, para mim, existe o processo que é de sua relatoria, nós falamos isso na primeira instância, mas a questão é o efeito declaratório de reconhecer a inexistência de excludente de responsabilidade aqui. O secretário-geral foi anunciado aqui, então, gostaria que o doutor Carlos Eduardo se manifestasse a respeito da questão de ordem aqui trazida pelo diretor Ricardo. Perfeito, senhor presidente. O atual regimento interno da ANEL, a redação em vigor, ele prevê a hipótese de conexão dos processos em três situações específicas. Quando a gente tem identidade de partes e do objeto, quando duas empresas, por exemplo, distintas, recorrem do mesmo ato administrativo, e quando uma decisão, ela pode interferir na outra. Nesse caso, os processos estão todos distribuídos por conexão, pelo fato que o doutor Fernando Mósna apresentou que uma decisão pode interferir no julgamento da outra. Bem, está esclarecido o outro. Assim, é aí que eu acho que confundiu mais. Foi distribuído por conexão, porque o relator original sou eu, era eu. E quando foi julgado, então, a excludente, uma parte dos processos ficam comigo e o recurso vai para outro? Não, quando teve a segunda instância, para mim, eu recebi por conexão todo o resto, revogação, rescisão e penalidade. E o processo que está sob a minha relatoria, que está comigo, o recurso da Abraça. Não, mas isso daí, você está querendo, então, atrair por conta? Não, eu não estou querendo atrair, eu não estou querendo atrair nada. Eu estou querendo, fazendo um questionamento de competência, porque, eu não sei, eu estou fazendo um questionamento aqui, é o seguinte, são processos que uma decisão depende da outra. Sim. Logicamente. Então, o processo exige uma questão de competência nesse processo. O processo está sobre o recurso, foi um processo de relatoria, salvo engano, o doutor Efraim, com o recurso, foi assateado para mim. Eu não sei. Então, mas aí o ponto seria o quê? Por conta desse processo, que trata dessa empresa, todos os demais seriam conexos a esse, da alteração de característica técnica? Teria que ver quem foi, que prevenção que houve nesse processo, como é que estava, eu não sei. É, no caso, a análise da primeira instância desse processo foi... Foi minha. Foi minha. Eu fui relator e fui voto vencido. Foi o doutor Efraim fez, eu trouxe o voto, só esclarecendo, não acatando nenhum excludente, no sentido de, na primeira parte do seu voto, muito semelhante, o Efraim continuou o voto e inseriu nesse voto uma parte que foi a de entender que aquele processo que estava também sob minha redatoria tinha perdido o objeto por causa da causa resolutiva, que eu não concordei, registrei meu voto, e eu estou levantando essa questão de novo. Aí me fez uma questão de... se esse processo teria que acompanhar o processo que foi redistribuído por... Porque os dois estavam sob minha redatoria, se teria que acompanhar os processos que foram redistribuídos por o doutor Fernando, se não teria? É uma questão da prática aqui. Na realidade, eu estou entendendo, mas, assim, como essa relatoria foi distribuída para você, na época, eu nem estava no colegiado, eu acredito, ou foi no início. Se fosse entender como pré-evento por conexão esse daí, todos os demais que foram para mim de rescisão, de multa e de revogação, teria que ter ido para você. Só que o critério foi justamente o da segunda instância, que foi por conta dele que os demais vieram para mim. É, porque a segunda instância não poderia ir para o diretor Ricardo, porque ele foi o primeiro jogador. Mas não levaria o outro processo? Não sei. A figura da prevenção não tem no regimento, né? É, é uma questão de competência, mas, não vou entrar. Correndo risco aqui de, de repente, estar dando uma opinião sem ter todo o histórico da agência em termos de análise de competência, mas eu tenho certeza que, em nenhum outro momento, você teve tantos processos que tratavam de tantas questões similares num curto espaço de tempo. Então, até mesmo a lógica de distribuição e de sorteio é um desafio para a SGE para tentar estabelecer onde tem conexão ou não. então, eu entendo. E aí, tentando aqui endereçar o ponto que foi apresentado. Existe um processo de relatoria do diretor Ricardo. Já havia o tempo em que nós discutimos aqui na primeira instância. Naquele momento, ele trouxe um voto, e é verdade, negando todas as excludentes. O diretor Elvio, ele fez uma consideração que eu acompanhei, e nessa consideração, a gente dava um tratamento de efeito declaratório, por não ter sido cumprido essa condição de eficácia, e, por conta disso, dava um tratamento em relação àquilo que foi remunerado dentro do PCS para fingir PLD. Esse que é o ponto. E aí, por isso que eu estava dizendo, eu não desconheço que existe o processo. A questão da eventual conexão poderia ser analisada? Poderia, mas não agora. Porque, veja, esse processo já foi apreciado em primeira instância e agora estamos em segunda instância. Esse aspecto formal, para mim, ele não é de nenhum modo prejudicial que a gente está debatendo aqui. unicamente porque, ainda que exista um outro processo, a gente está aqui unicamente emprestando efeito declaratório ao que é a decisão daqui em relação àquela condição de eficácia que não se operou. Por isso que, pode-se até tentar argumentar que teria algum tipo de violação à regra de competência, mas seria uma argumentação formal. No aspecto material, não. No aspecto material, dando a interpretação de efeito declaratório, o resultado é esse. Na prática, vai ocasionar, a não ser que o voto que seja trazido seja diverso sustentando esse ponto de vista, mas, para mim, naturalmente, conduziria a, nesse processo que é da sua relatoria, trazer um voto no sentido de perda do objeto. Bem, a diretora Agnes tem algo a... Ah, assim, eu posso comentar como quem está chegando por último nessa discussão. Do que eu vejo, em primeira instância, foi tratado junto, tanto a questão do excludente quanto da cautelar. E aí, por esse mesmo motivo, a gente está tratando agora, pelo que eu estou entendendo, junto. E aí, o que o Chile questiona é se, poxa, como a gente está deixando multa ou torre a contrato para depois, por que a gente não deixa a questão da cautelar para depois? Mas, no mérito, no mérito, eu entendo que o voto do Mosa já traz todos os elementos. Só destacando, desculpa, mas não é cautelar. Só para não insistir nesse ponto, porque, às vezes, fica parecendo que a gente está tratando a cautelar num processo que foi julgado em mérito e tem pedido de reconsideração. Ele não é cautelar, não é um processo de cautelar, não, é um processo de modificação, desculpa, de alteração de característica técnica. Só para não... Se não fica confuso. A gente, é de fato, o diretor Fernando citou, e é um desafio grande aqui da Secretaria-Geral, de processos tão intrincados e tão imbricados, em algum momento você tem essas dificuldades. Se nós partíssemos do pressuposto que, pelo fato do recurso dar abrace à decisão, em primeira instância, com relação à alteração de característica técnica, que foi sorteado para o diretor Ricardo. No entanto, a principal discussão desse processo é exatamente a própria excludente, que ele foi o julgador de primeira instância. Então, não poderia ir para ele. Seria... Isso feriria mais ainda... Eu diria que isso feriria mais o princípio da independência das instâncias. Eu vou fazer um adendo, vou pôr um pouquinho de pimenta nessa história. Semana passada, nós julgamos um processo, um pedido de reconsideração onde o relator foi o doutor Elvio, o voto dele foi vencido, exatamente igual. Eu fui o relator, o voto foi vencido e o processo foi ressorteado para o doutor Elvio. Ressorteado? Não, não, não. Não, não. Estou falando que poderia, em tese. Não, não. Poderia. Não, não. Eu só estou falando que... Se ele foi vencido, o processo pode ser dirigido a ele, né? Em tese poderia o processo... Não poderia se ele fosse o voto condutor da decisão. Não, não. Estou dizendo exatamente isso, que é o mesmo caso. Eu fui voto vencido, não feriria de morte, apesar de eu discordar, tá? Já manifestei aqui a minha discordância contra isso, mas, em caso semelhante, o relator foi o mesmo. Só fazendo esse adendo. Perfeito, mas... Desculpa, Sandoval, mas só para tentar, assim, deixar bem claro, é que o Ricardo, ele foi o relator de primeira instância das excludentes e, à época, já tinha o processo de alteração de característica técnica. Perfeito. Em algum momento, nós estávamos aqui falando se o fato de ser o relator da alteração de característica técnica alteraria, atrairia, por conexão, todos os demais. Nesse caso... Eu só vou colocar o fato na época. Só para terminar meu argumento. Não, não, tá. Tudo bem. Nesse caso, na segunda instância, não teria como atrair, por conexão, junto àquele da alteração de característica técnica. Mas não haveria nenhum problema, eu acredito que foi assim que foi feito, sortear para todos os demais, já que o voto foi seu, o voto condutor foi do Elvio. Então, o impedido de ser o relator de simulista era o Elvio, não você. Então, por sorteio, tranquilo. Eu só quis colocar que não feriria se o processo tivesse sido sorteado para mim. E vou colocar o porquê da época que eu apreciei o processo apenas de excludente de responsabilidade. Exatamente pelos princípios que você colocou no começo do seu voto. Eu vou apreciar o processo de excludente de responsabilidade, depois eu vou apreciar a alteração de característica técnica se efetivamente não o tiver. Lógico que é prejudicial, julgo lá extinguindo o processo porque não atendeu a cláusula. Ponto. Não estou aqui discutindo mérito em momento nenhum. Pelo contrário, o meu voto vem nesse sentido. Eu estou discutindo aqui a forma, formalidade. E a forma é um problema muito, muito sério na hora da gente defender por vezes nossas decisões aqui têm toda a característica técnica, correta e, por causa de vício de formalidade, nós corremos o risco de ter atos nossos no lado. Então, essa é a minha preocupação. No momento aqui, eu vou discutir o mérito, como diz a doutora Agnes, o mérito foi apreciado. Tanto é que o relator do processo que trouxe nesse sentido foi eu, não tenho dúvida disso. A minha preocupação levantada aqui é quanto à forma. mas eu vou encerrar a minha preocupação. Aqui, doutor Tille, deixa eu trazer a ideia. Você tem três processos distribuídos para a sua relatoria. Tem um processo de alteração de características técnicas das UTEs, tem um pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Abrace e pela Anasse, que condicionou a eficácia da decisão de conclusão da implementação e disponibilização das instalações ao SIM. E tem um recurso administrativo interposto pelas recorrentes desse processo agora, que negaram o pedido de operação comercial, operação em teste das empresas. São os três processos que estão sob sua relatoria. Só que dois, eu não quero discutir, continuar essa discussão, que eu acho que é coisa. Dois não têm nada a ver com a questão da discussão do excludente. E um tem a ver, mas eu acho que, para mim, já está bastante discutido na minha visão. E aí os demais processos de excludente de responsabilidade que foi compreendido como que uma decisão interfere na outra é que foram distribuídos por conexão. Deixa para... Eu estou entendendo que o Ricardo está já satisfeito com o argumento, mas eu entendo que é relevante porque é uma base de convencimento jurídico. Então, como é que eu consigo justificar, que aqui até abrir, o item 23 do voto, ele fala, o voto não tratará do recurso em relação à penalidade, da proposta das áreas técnicas de rescisão do CER e dos termos de intimação da SFG com proposta de revogação das alterações. Veja que, no aspecto formal, entendendo o conteúdo declaratório disso que eu estou sustentando que seria o impacto no processo que é da sua relatoria efetivamente, a gente, nos outros, estaria dando um conteúdo constitutivo. Porque, imagine, hoje existe uma outorga de autorização, uma outorga. Se eu revogo, eu estou desconstituindo uma outorga. Eu jamais poderia fazer isso nesse processo. Se eu, eventualmente, num contrato de energia de reserva, eu rescindo o contrato, eu estou desconstituindo uma situação jurídica. Eu não poderia fazer nesse processo. E aplicar multa. Não tem multa. Eu vou impor uma multa. Ou seja, no aspecto declaratório e constitutivo, formalmente, permanece absolutamente íntegra essa abordagem em que pese a existência de um processo da sua relatoria de alteração de característica técnica. Mas, excludente é prejudicial a tudo. Naquilo que tem uma projeção constitutiva, está mantido. Naquilo que tem uma projeção de declarar efeitos, eu já estou colocando nesse voto. Então, para mim, está perfeitamente, juridicamente, defendido o intuito de fazer com que aqui a gente só precisa excludente e, por conta do efeito declaratório, vá também nesse aspecto do que foi a condição de eficácia que não se materializou e do efeito que teria no PCS e fins de valoração da PLD. Entendo a sua posição, mesmo não concordando com ela. Bem, bem, aqui, essa questão formal que foi trazida, eu estava no início do meu raciocínio, mas o diretor Fernando com maestria, juntamente com o diretor Ricardo, eu diria que compreenderam de parte a parte uma discordância que eu também reputo como meritória, mas é pela própria dificuldade que nós temos aqui de processos tão imbricados e intrincados, são muito conectados um com o outro. Entendo que a análise da excludente de responsabilidade por tudo que foi colocado, ela, pelo menos na minha percepção, na minha convicção, ela não pairam dúvidas alguma sobre as motivações do atraso, as motivações do atraso, elas não guardam relação com a responsabilidade, na realidade, refazendo a minha fala, na realidade, as motivações trazidas para o atraso, elas têm, na minha avaliação, elas não têm razão direta com o descumprimento do contrato, ou seja, o que foi trazido como motivações não justificariam ao atraso para a implementação do empreendimento. E, por tudo que foi posto, nós sabemos que esse empreendimento estava inicialmente previsto para ocorrer no Rio de Janeiro e houve uma decisão de transferi-lo para o Estado do Mato Grosso, com todos os riscos associados e com todas as suas consequências. todas as questões que foram trazidas, meio ambiente, foram inicialmente pela questão até dos embaraços dos equipamentos junto à Receita Federal do Brasil, eu achei muito interessante a análise, porque até onde eu tinha conhecimento desse assunto era uma análise superficial apenas com relação ao prazo, prazo médio, identificação de código vermelho, amarelo, verde, e foi desnudado, o que na realidade ocorreu foi, havia uma opção tarifária, tributária diferente, e o agente optou por uma menor onerosidade e decorreu, como não era um processo ordinário, a Receita Federal do Brasil demorou mais tempo. Então, eu entendi dessa forma. A questão do meio ambiente também foi muito bem trazida e a questão da COVID, ela é uma questão que quanto mais nós nos afastamos do período da COVID, menos faz sentido essa alegação. Com relação à questão formal que o diretor Ricardo menciona, poderia ter algum impacto se nós tivéssemos talvez julgado um pouco, discutido isso um pouquinho mais para trás, no momento do sorteio, na distribuição, eu acho que nesse momento com a colocação de todos os fatos de forma bastante exaustiva, acredito que ainda reconhecendo o que o diretor Ricardo falou, porque ao julgarmos esse processo e eventualmente darmos provimento, um processo que está com outro diretor perderia efeitos. E há toda essa discussão de uma eventual conexão do processo ou não. Então, da minha forma, os meus comentários são esses aqui, eu já parabenizo a doutora Bárbara pelo trabalho usual, brilhante, também a sustentação oral que foi feita e ao relator e se não há mais nenhum comentário eu irei iniciar, colocar o voto para votação, em votação a matéria. Eu voto com o relator. Eu vou pedir vista do processo e trazer um voto no meu entendimento. Pedido de vistas do diretor Ricardo Tille, solicito ao secretário que chame o próximo item. Só um instante para poder... Não quanto ao pedido de vista, porque é regimental, então não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Porque também eu não sei quando será a oportunidade que vai trazer, mas o voto está colocado e eu gostaria muito de registrar aqui o trabalho do BN nesse voto, inclusive no Carnaval com dois filhos que são gêmeos, então você imagina, filho e voto, que conseguiu para mim endereçar todas as preocupações que eu tinha daquilo que a gente tratou, para deixar muito claro aqui o trabalho dele e também para a doutora Bárbara, que eu digo o tempo todo, um dos maiores orgulhos que eu tenho é de ser membro da AGU como procurador federal. E uma das poucas vezes que eu vi um parecer que eu concordei do início ao fim. eu falei isso para ela, eu lembro que eu comentei isso com o Sandoval, foi brilhante o parecer uma preocupação jurídica com todos os detalhes e até por isso, Bárbara, eu pedi para o meu gabinete e por isso que eu, mesmo com o pedido de vítima, vista, eu me antecipei a falar, eu pedi para que a gente vai mandar um ofício para o advogado-geral da União, pedindo para registrar no seu assentamento funcional, elogio pelo seu trabalho, que foi brilhante, parabéns. Então, deixa eu fazer uma confidência, ainda não é público, mas eu já disse isso a ela, eu convidei a Bárbara, fizemos um pedido para a G1, para a sessão, estamos guardando uma coisa, convidei a Bárbara para compor minha assessoria, disse para ela que respeito, disse aqui, respeito efetivamente o trabalho dela, me permita não concordar, isso faz parte do processo, acho que nosso processo deliberativo aqui faz parte, mas faço coro, o voto excelente, acho que 90% do voto a gente está no mérito em si, a gente está em consonância, acho que esse é um ponto que precisa, na minha visão, sob pena de ter uma decisão anulada lá na frente, anular todos os processos dependentes desse, acho que essa é a minha preocupação real. Só para, já que, não é, a gente não pode ficar discutindo depois que acabou a discussão, mas se eventualmente tivesse qualquer tipo de questionamento, jamais contaminaria a análise das excludentes, é bom que a gente tenha isso muito claro. Perfeito, então, feitos os justos e merecidos elogios à doutora Bárbara, parabéns mais uma vez pelo trabalho, também aqui, diretor Fernando, e aqui o procurador-geral está aqui também, aqui já há bastante tempo na agência, eu também, fazendo coro aí, um dos maiores orgulhos que tenho também é de trabalhar na Agência Nacional de Energia Elétrica, e ter trilhado e estar trilhando o caminho que cheguei até agora. E só conseguimos fazer isso é porque trabalhamos realmente em parceria com os servidores daqui da agência que são brilhantes, brilhantes, todos eles, e a Advocacia Geral da União. É destacada a capacitação e a qualificação técnica dos procuradores desta agência. Me permite utilizar desta agência, porque salta os olhos de todos os colegas que tenho em outras agências, em outros órgãos da administração pública, o quanto eles elogiam, o quanto eles elogiam, a palavra é certa, é essa, a capacitação técnica e a precisão de todos os trabalhos feitos pelos procuradores da AGU lotados aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica. Parabéns, a senhora é um orgulho aqui para todos nós. Próximo item. Perfeito, item 7, processo 48.500, 0, 0, 54, 98, 2021, dígito 25. Assunto. O diretor Ricardo terá que se ausentar, sendo assim, o processo, o próximo item, está retirado de pauta, considerando que é o último item da reunião de hoje. É isso, senhor secretário? É claro, encerrada a quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Como? Temos outros ainda? Eu perguntei para você se era o último. Não, esse dele é o último. Desculpe, então. Perfeito, então peço desculpa. Próximo item, então, considerando a retirada de pauta do item... 4. 4, desculpe. Nesse momento, chamou o item 7, que passa a ser o último item da pauta de deliberação de hoje. O processo 48.500, 00, 54, 98, 2021, dígito 25. Assunto. Pedido de reconsideração interposto pelas energias, pela energia, Gaspar, SPL, limitada, em face do despacho 3.120 de 2022, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela Rovema, Energia, SA, com vistas ao reconhecimento de excludente responsabilidade da empresa pelo descumprimento de cronograma de implantação e alteração de cronograma de implantação da usina termoelétrica UTR-ETG-100-0201. Diretor-relator, Fernando Mostra. A Rovema Energia, SA, sagrou-se vencedora do primeiro procedimento competitivo simplificado PCS-1 de 2021, anel PCS, de 25 de outubro de 2021, por meio da comercialização da energia da UTR-ETG-100-0201. De acordo com esse edital, o início de suprimento foi determinado para 1º de maio de 2022, sendo certo que a Resolução Autorizativa nº 10.876, de 5 de novembro de 2021, outorgou à Rovema Energia SA a implantação e exploração da UTR-ETG-100-0201, sob o regime de produção independente de energia elétrica no município de Gaspar, no estado de Santa Catarina. Em 24 de maio de 2022, foi emitido o TIP nº 16-2022, referente à UTR-ETG-100-0201, tendo em vista o descumprimento de marcos do cronograma de implantação da usina. Foi facultado ao agente se manifestar ao TIP acerca da existência de eventual excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da usina. Na sequência, em 8 de junho de 2022, por meio da carta ROV-DT, nº 39, de 2022, o empreendedor apresentou seu posicionamento face à sua alegação de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação das usinas. em síntese, o agente justificou sua solicitação, bem como reiterou que seus argumentos já haviam sido contemplados na carta ROV-DT 14-22, enviada à diretoria da ANEL, também como pleito de medida cautelar. O pedido de cautelar foi negado pela diretoria colegiada na 22ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21 de junho de 2022, conforme o despacho nº 1637 de 2022. Nesse particular, a resolução autorizativa nº 12.223, de 12 de julho de 2022, transfere de ROV-M Energia S.A. para Energias de Gaspar SPL limitada, a autorização referente à central geradora termoelétrica RE-TG 100-0201, otorgada por meio da resolução autorizativa nº 10.876, de 5 de novembro de 2021. Em 24 de junho de 2022, foi emitida a nota técnica nº 93 de 2022 da SFG e SCG, que avaliou o pedido de excludente de responsabilidade solicitado pela gente. Foi recomendado em deferimento do pleito. Em 30 de agosto de 2022, na reunião de nº 1.282 da CCE, o Conselho de Administração decidiu pelo desligamento da empresa dos quadros da Câmara, em razão da inadimplência nas liquidações de energia de reserva do mercado de curto prazo. Em 1 de novembro de 2022, por meio do despacho nº 3.120, foi decidido pela diretoria da ANEL a, abre aspas, conhecer e, no mérito, negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Rovem Energia S.A., CNPJ referido nos autos, com vistas a, ao reconhecimento excludente de responsabilidade da empresa pelo descumprimento de cronograma de implantação da usina termoelétrica RE-TG100201 e alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica RE-TG100201. Em 11 de novembro de 2022, foi emitido pela SFG o termo de intimação nº 25 de 22, com a proposta de revogação da autorização para implantar e operar a UTRG-TG100201. Sobre esse ponto, o agente reiterou em suas manifestações que não foi possível continuar as obras da usina em função da não assinatura do contrato de fornecimento de combustível. Em 16 de novembro de 2022, por meio do despacho nº 3253 e despacho nº 3256, a NEL decidiu, respectivamente, negar provimento ao pedido de impugnação em face do desligamento da Rovema dos quadros da CCE e autorizar a Câmara a rescindir o contrato de energia de reserva nº 456 de 2021, referente da UTRG-TG100201 por descumprimento das cláusulas 12.13, 12.14 do SER e do item 15.9 do edital do PCS. Em 22 de novembro de 2022, por meio do despacho nº 3.346 da SFG, foi aplicada a multa de talícia em razão do descumprimento do cronograma de implantação da UTR referida. Por meio da Carta ROV-DT nº 74 de 22 de 22 de novembro de 2022, as empresas apresentaram o pedido de reconsideração em face do despacho nº 3.120 de 2022. Na sessão de sorteio público ordinário nº 47 de 2022, realizada em 28 de novembro de 2022, o pedido de reconsideração em face do despacho nº 3.120 de 2022, que indeferiu o pleito de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE RE-TG 100 02-01, foi distribuída a minha relatoria. Por meio da Carta ROV-DT nº 80 de 2022, de 5 de dezembro de 2022, a autuada apresentou o pedido de reconsideração em face do despacho SFG nº 3.346 de 2022. Em 11 de janeiro de 2023, por meio dos memorandos 9 de 2023 e 10 de 2023, minha assessoria solicitou a análise da Procuradora Federal e das áreas técnicas SFG e ECG acerca do referido pedido de reconsideração respectivamente. Em 3 de fevereiro de 2023, por meio do parecer nº 32 de 2023, a Procuradoria Federal opinou 1. Pela legalidade e legitimidade do procedimento administrativo punitivo iniciado pelo termo de intimação nº 25 de 2022. Porém, a decisão final da diretoria acerca do presente termo de intimação com a consequente revogação da autorização somente deve ser emitida após o trânsito em julgado administrativo do pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade. E 2. Pelo não provimento do pedido de reconsideração interposto em fácil do despacho nº 3.120 de 2022, por não estar caracterizada a hipótese de excludente de responsabilidade da energia de Gaspar, SPL limitada referente ao descumprimento de cronograma de implantação da usina termoelétrica, o TRE-TG-100-0201. Em 15 de fevereiro, em resposta ao memorando de minha assessoria, foi editada a nota técnica nº 22 de 2023 da SFG e ECG. Relatado no que interessa, passa a decidir. Bem, não temos sustentação oral para esse item da pauta, sendo assim, solicito manifestação do procurador-geral. Senhores diretores, senhora diretora Agnes, a procuradoria se manifestou no processo por meio do parecer nº 32 de 2023. Não foi da doutora Bárbara, mas foi por um procurador também igualmente valoroso, Tiago, que, felizmente, doutor Sandoval, está no pós-carnaval, três procuradores pegaram uma virose e os três estão afastados, inclusive o caso do doutor Tiago. Mas o parecer, ele não reconhece os fatos alegados como excludentes da responsabilidade e, portanto, ele se coloca pelo não provimento do pedido de reconsideração. Obrigado, Luiz. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela autuada em face do despacho nº 3.120, de 1º de novembro de 2022, que negou o provimento ao requerimento administrativo de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE e a alteração do seu cronograma de implantação. Inicialmente, a despeito de também se encontrarem sob minha relatoria, destaco que este voto não tratará do recurso administrativo em face do despacho SFG nº 3.346, que aplicou penalidade de multa de talícia e também não tratará do termo de intimação nº 25, de 2022, lavrado pela SFG, que trata da possibilidade de revogação da autorização para implantação e exploração da UTE. Também não tratará do despacho 3.253, que negou o provimento ao pedido de impugnação frente ao desligamento da UTE dos quadros da CCE. Deve ser assim, pois o excludente de responsabilidade é a questão prejudicial a outros temas, ou seja, a decisão sobre o tema impacta necessariamente as outras questões discutidas nos autos, como bem destaco, parecer 32, da Procuradoria. Pode pular essa referência, pode pular a tempestividade do mérito. A UTE referida teve a sua energia comercializada no PSS nº 1, de 2021, com início de suprimento para 1º de maio de 2022. Em 1º de novembro de 2022, por meio do despacho nº 3.120, a ANEL decidiu negar provimento ao reconhecimento do excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da referida usina. De uma forma geral, e como podemos perceber, os argumentos trazidos pela gente em seu pedido de reconsideração, carta ROV-DT nº 74, são muito semelhantes aos já apresentados na carta ROV-DT nº 64. Em síntese, a empresa alega que está impossibilitada de finalizar a implantação da UTE porque a alternativa técnica de fornecimento de combustível que viabilizou a participação da empresa no PCS não pôde ser implementada. Diante disso, tendo em vista o princípio da fundamentação das decisões, faz-se necessário analisar os elementos contidos na instrução original. Inicialmente, conforme já discutido anteriormente nesse colegiado, nos termos da Lei 13.360 de 2016, ressalto que o reconhecimento de excludentes de responsabilidade demanda comprovação da ocorrência de evento fortuito ou de força maior, bem como do nexo de causalidade entre esse evento e o atraso na entrada e operação do empreendimento. Ademais, se me adentrar nos motivos para atraso, destaca até o presente momento, 304 dias após a data prevista para o início de suprimento do SER, a UTE não teve suas obras concluídas. Inclusive, o agente foi desligado dos quadros da CCE devido à inadimplência nas liquidações de energia de reserva e do mercado de curto prazo. Fornecimento de combustível, da cadeia de fornecedores de serviços, fornecimento de equipamentos e dos impactos da guerra na Ucrânia. Conforme se infere da nota técnica número 93-2022 da SFG e da ECG, a requerente relatou o seguinte em sua manifestação. tal excludente responsabilidade reside em evento que resultou na impossibilidade de celebrar contratos de fornecimento de gás natural de modo a suprir a necessidade de combustível do empreendimento adequadamente, considerando os marcos estabelecidos no cronograma da Resolução Autorizativa 10.876. Conforme exposto na carta ROV-DT, 14 de 22, em virtude do cenário geopolítico e macroeconômico envolvendo o conflito bélico militar entre Ucrânia e Rússia, iniciado em 24 de fevereiro de 22. Em suas consequências, o mercado mundial de gás natural notadamente, mas não se limitando em barcos econômicos, recomendações, diretrizes, políticas especiais de governos para empresas e produtos, instabilidade de disponibilidade de preços, não foi possível finalizar negociações para suprimento pela empresa NFE Power Latam Participações em Comércio Limitada, apontada como única alternativa de fornecimento e, consequentemente, celebrar o respectivo contrato. O não início da montagem eletromecânica não se tratou de estratégia empresarial do agente em vincular à continuidade das obras a celebração do contrato de fornecimento de gás natural. Tal vinculação decorreu de contratação formalizada anteriormente ao evento de força maior, tanto que, por absoluta coerência, a substrutora notificou a fornecedora do evento imprevisto, solicitando ainda que, independente da apresentação do contrato de suprimento de combustível, iniciasse imediatamente o transporte dos equipamentos que não ocorreu, conforme se demonstra pela troca de correspondências entre esta autorizada e a fornecedora dos geradores. Nas manifestações ao TIP, a Rovima Energia S.A. apresentou o cronograma com previsão do marco de início da operação comercial em 1º de maio de 2023, ou seja, um ano após o cronograma estabelecido na autorga que seria 1º de maio de 2022. Basicamente, a requerente alega que a não-assinatura do contrato de fornecimento de combustível foi o fator central para a paralisação das obras e consequente descumprimento do cronograma de implantação, dado que não foi possível iniciar a montagem eletromecânica das unidades geradoras em função de cláusula contratual do contrato de fornecimento de equipamentos. Nesse particular, tem entendimento convergente ao da SFG de que a questão do fornecimento de combustível era de responsabilidade única e exclusiva do empreendedor do PCS, sendo certo que o agente poderia ter adotado outras medidas para superar questões relacionadas ao fornecimento. Deve-se destacar que a responsabilidade exclusiva do empreendedor organizar seu projeto, de modo a mitigar riscos associados ao fornecimento do combustível. Todo esse contexto, na alegação do requerente, inviabilizou o fornecimento pelo suposto único supridor, NFE, Power Latam, Participação de Comércio Limitado. Destaco que também tem entendimento convergente ao da área técnica, no sentido de que não há como caracterizar o fornecimento da NFE Power Latam Participação de Comércio Limitada como única opção disponível, pois o edital e o contrato não estabeleceram vinculação que caracterizasse a NFE Power Latam como única assopridora de combustível. Noutra senda, todas as questões afetas com a localização do empreendimento, respeitada a limitação de se localizar nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil, foram delegadas ao participante do PCS sobre conta e risco do empreendedor, com base na teoria do risco do negócio. Nesta feita, a localização e eventual vinculação com o fornecedor de combustível foi opção empresarial ao participar do PCS, de forma que os riscos dessa decisão devem ser alocados exclusivamente à requerente, sendo certo que interpretar de modo contrário representaria a nefasta conclusão no sentido de privatização dos lucros e socialização dos riscos, o que é inadmissível na legislação brasileira. Apenas para argumentar, mesmo que a empresa NFE fosse de fato a única sopridora ter entendimento integralmente convergente com a SFG, no sentido de que no período entre setembro de 21 até pouco antes do início do conflito bélico-militar entre Ucrânia e Rússia, iniciado em 24 de fevereiro de 22, a requerente poderia ter celebrado o contrato com a NFE, resguardando suas obrigações no PCS. Ainda sobre esse aspecto, é importante registrar que o termo de compromisso supostamente firmado entre a Rovem Energia e a NFE em 11 de outubro de 21, tinha validade de dois meses após a realização do leilão. Portanto, até 25 de dezembro de 2021, indicando ser esse um prazo razoável para transformar o termo de compromisso em acordo firme de suprimento de combustível. Ademais, deve ser considerado o fato de que outros vencedores do PCS terem firmado contratos de suprimento de combustível antes mesmo da realização do PCS. em 25 de outubro de 21, garantindo proteção aos seus compromissos. Assim, diferente do caso da requerente, que acabou postergando essa importante etapa para a viabilização do projeto, decisão que mostrou-se equivocada em razão da incerteza do mercado de gás natural. Diante disso, concluo, em profunda análise dos elementos probatórios acostados aos autos, que aqui falta demonstrar o importante requisito para o reconhecimento dos pudentes de responsabilidade que é a inevitabilidade do evento. Em atenção ao princípio da igualdade que rege as avenças contratos celebrados a partir de uma seleção pública, faço ainda a seguinte reflexão. Se fosse inevitável a situação alegada pela requerente, tal condição atingiria outros vencedores do PCS, que também utilizam gás natural e que, acertadamente, se protegeram do risco de fornecimento do combustível como forma de garantir o atendimento do seu compromisso no setor elétrico. No esmolde do que se infere da manifestação técnica da SFG, o PCS contratou 14 termoelétricas movidas a gás natural, que, apesar de percalços e atrasos, em parte, se viabilizaram. Nesse particular, a exceção como o caso da UTE RE-TG-100-02-1. Conforme se infere do caderno processual, quando a realização da fiscalização pela SFG na diligência em campo realizada no sítio do empreendimento em 13 de abril de 1922, foram solicitados esclarecimentos necessários sobre a questão do combustível. Naquela oportunidade, a equipe de fiscalização da SFG verificou que a NFE não realizou a operação de precificação que garantisse o repasse à ROVEM Energia S.A. de uma entrega firme de combustível. Na outra senda, também não foi demonstrado que a NFE tivesse já algo em estoque para ofertar ao novo contratante. Diante disso, a partir de análise do conjunto probatório, bem como em convergências e conclusões da área técnica, vislumbro que não restou demonstrado pela NFE a qual era o montante da primeira remessa de GNL prevista para chegar somente a partir de julho de 2022, em função da conclusão das obras de infraestrutura de gás e da conexão com o gás-bol no terminal de São Francisco do Sul-Santa Catarina. De toda forma, mesmo com a afirmação de que se enviará esforços para cumprimento de obrigações, ocorre que o prazo apontado para solucionar as questões de fornecimento de gás natural são incompatíveis com a necessidade e particularidade do PCS, que objetivou viabilizar projetos emergenciais para superar uma situação de escassez hídrica vivenciada em 2021 e prospectada para 2022 em diante. Nesse contexto, a partir da análise econômica das regras regulatórias aplicadas ao PCS, sem qualquer dúvida, caso o interesse da contratação fosse para o início de suprimento em maior prazo pelo governo federal, outras soluções mais econômicas teriam sido contratadas no leilão em detrimento de projetos mais custosos ao consumidor de energia elétrica. Sobre o tema, não restam dúvidas que os fatos aqui narrados evidenciam que o agente tomou um risco alto em se apoiar em somente um supridor de gás natural e sem contrato assinado ao participar do PCS. Destaque-se que esse risco faz parte da área ordinária de um agente gerador quando se decide implantar um empreendimento como PI, ou seja, que não importa em reconhecimento de excludente nem na quebra do nexo causal, portanto, nesse caso, deve ser imputado exclusivamente a Rovema Energia S.A. Ainda sobre o fornecimento de equipamentos, inclusive, faz-se mistério destacar que até o fornecedor das unidades geradoras a só energia se protegeu desse risco ao definir que somente forneceria os equipamentos eletromecânicos com a contratação de solução de suprimento de combustível por parte da Rovema. Conforme destacado pela SFG, isso demonstra que pelo menos um dos stakeholders do projeto entendia como impeditivo o segmento do projeto sem uma definição clara do fornecedor do combustível. Diante de todo o exposto, concluo no sentido de que o argumento central trazido pela Rovema Energia S.A. não isenta de responsabilidade, bem como também não pode ser caracterizado o nexo de causalidade entre a ocorrência dos fatos apresentados pela empresa e o atraso na entrada em operação comercial da UTEA. Convergente com o entendimento da SFG é o parecer número 32 de 2023 da Procuradoria, em que no seu item 40 dispõe, na hipótese dos altos, não nos parece que a ocorrência apontada pela energia de Gaspar seja hipótese de caso fortuito ou força maior, vez que não está patente a sua total imprevisibilidade ou inevita viabilidade, além do que não parece haver o necessário nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada em operação comercial. Com efeito, é certo que a guerra travada entre Rússia e Ucrânia é um evento imprevisível e inevitável. Não obstante, entendemos não haver o necessário nexo causal entre a guerra e a alegada impossibilidade de assinatura de contrato de suprimento de combustível, motivo alegado pelo agente para o atraso na entrada em operação comercial. Isto porque, conforme devidamente asseverado pela SFG e pela SCG na nota técnica 93-22, de 24 de junho de 22, não procede a informação de que a NFE Power seria a única fornecedora viável de combustível para a usina. Além disso, existiam ações que poderiam ter sido tomadas pela Energia de Gaspar para evitar a alegada impossibilidade de assinatura de contrato de fornecimento de combustível, como a alteração da localização do empreendimento, a possibilidade de ter sido firmado e referido contrato em período anterior à equação da guerra, até porque, nos termos do cronograma, a comprovação dessa contratação deveria ter ocorrido até 15 de janeiro de 22, um mês antes do início do conflito. Do modo que outros empreendimentos fizeram, o fato de o PCS ter contratado 14 termoelétricas movidas a gás natural que estão em obras e com a perspectiva de implantação nos próximos meses, sendo a única exceção o caso do TE-RETG-100-02-01, etc. Percebe-se que a não assinatura do contrato de fornecimento de combustível não pode ser considerada como evento inevitável, elemento essencial para a caracterização de excludente de responsabilidade. Somente se tornou um óbvio intransponível devido a decisões empresariais tomadas pela energia de Gaspar. Em fortalecimento ao presente entendimento, também neste sentido, foram os votos da diretoria que motivaram a decisão proferida por meio do despacho número 3.120-22, que indeferiu o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade e alteração de cronograma. Cumpre transcrever por relevante trecho do voto visto proferido pelo diretor Ricardo Lavoratili, que em seu voto no item 16 dispõe. Conforme apontado pelas eras técnicas, abre aspas, o documento apresentado não traz qual fato novo que já não tenha sido analisado na nota técnica 93-22. Em resumo, a nova correspondência pretende refutar especialmente a questão apontada pelas áreas de que a NFE não poderia ser considerada a única fornecedora de combustível no âmbito do projeto. Nesse sentido, as áreas reiteraram que a definição do fornecedor de combustível é responsabilidade exclusiva do empreendedor. Ou seja, a autorizada poderia ter adotado outras soluções para saneamento da questão, inclusive porque o edital do PCS não traz nenhuma vinculação quanto ao fornecimento de combustível ou à localização da usina. Concordo com o entendimento da SFG e da SCG que não há nas regras editalícias nenhuma vinculação ou impedimento nessa linha. Ainda na avaliação das áreas, não há nexo causal entre o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a contratação de fornecimento de combustível. Isso porque, de acordo com o cronograma de implantação da própria autorizada, a comprovação dessa contratação deveria ter ocorrido até 15 de janeiro de 1922, um mês antes do início do conflito. Assim, entendo correta a avaliação da superintendência, já que, em que pese o conflito poder ser caracterizado como imprevisível, seus efeitos não se caracterizam como inevitáveis e não fica demonstrado o nexo causal. Quanto à afirmação de que a negociação está em fase final, na avaliação das áreas técnicas, não houve comprovação de fato. A partir da análise das correspondências eletrônicas trocadas entre a empresa e o Fortress, não há também elemento fático da razão pela qual as negociações foram paralisadas. também não ficou comprovado restrições mercadológicas quanto ao fornecimento de combustível. Dois outros pontos foram trazidos pela energia de Gaspar. A empresa alega que não seria razoável esperar a alteração da localização para o empreendimento diante das dificuldades relatadas. Concordo com a avaliação das áreas técnicas. Não há exigência da ANEL do poder concedente sobre a alteração de localização, como também não há agidez quanto à localização inicialmente definida. é de inteira responsabilidade do agente à definição da localização e das características técnicas do empreendimento. Assim, não há como ausentar o agente da responsabilidade quanto ao projeto e suas características e localização. Ainda, a empresa alega que a solução de fornecimento pela New Fortress seria a única alternativa possível, considerando a suposta limitação de espaço no gasoduto da TBG para atendimento ao local do empreendimento. De acordo com a SFG, em fiscalização em campo ocorrida em abril de 2022, teria ficado evidente para a equipe de fiscalização de campo que a NFE não realizou operação de precificação que garantisse o repasse ao agente de uma entrega firme de combustível, pois não houve demonstração dessa operação. Por fim, as eras concluem que a data proposta pelo agente para saneamento das questões final do primeiro semestre de 2023 são incompatíveis com a necessidade e a particularidade do PCS. Assim, restou claro para mim que, de fato, não há excludente de responsabilidade a ser reconhecida e, portanto, manifesta concordância com o voto do eminente relator Élvio Neves Guerra. Voltando ao voto, por fim, em relação ao argumento acerca da guerra da Ucrânia, esclareço que o conflito eclodiu em 24 de fevereiro de 2022, portanto, mais de um mês depois da obrigação contratual de comprovação de celebração de instrumento contratual de fornecimento de equipamentos eletromecânicos do EPC, Projeto, Construção, Montagem e Compra de Equipamentos, estabelecido até 15 de janeiro de 2022, nos termos da letra B do inciso 2 do artigo 3º da Resolução Autorizativa 10.876, de 5 de novembro de 2021. Sobre o tema, não é possível outra conclusão, senão a de improcedência do pleito de reconhecimento da excludente com base nos argumentos trazidos. Em total convergência com as notas técnicas 93 de 2022 da SFG-SCG e 22 de 2023 da SFG-SCG, assim como o parecer jurídico 32 de 2023 da Procuradoria da Anel. Conclusões. Diante de todos os elementos analisados nas linhas anteriores do presente roto em integral convergência com as notas técnicas referidas e comparecer, concluo no sentido de que os eventos narrados não podem ser considerados como excludentes de responsabilidade pela não implantação da UTE. Nesse contexto, restou demonstrado por diversas oportunidades em amplo contraditório com respeito integral devido ao processo legal que não foram verificados fatos ensejadores de excludentes de responsabilidade do empreendedor e os marcos do cronograma de implantação estão comprometidos. Assim, a não entrada em operação comercial nas datas otorgadas decorreu de responsabilidade integral da própria sociedade empresária. Nessa esteira, verificou-se claramente que o agente não havia estruturado o projeto da usina de forma adequada, dado que questões centrais não haviam sido equacionadas de forma preliminar, inclusive para atendimento ao prazo exíguo do PCS. Em arremate, verifico que era recomendado que o empreendimento, desde a fase de ciência da referida certame, já tivesse estruturado questões relevantes, como, por exemplo, ao contrato de fornecimento de combustível e ao fornecimento de equipamentos. Portanto, é entendimento das áreas técnicas da ANEL que concordo que os problemas enfrentados pelo agente sejam aqueles colocados pelo agente em seu pedido ou sejam aqueles observados pela fiscalização, deveriam ser equacionados em prazos compatíveis com o cronograma de implantação fixado na resolução autorizativa número 10.876 de 5 de novembro de 21. É forte e robusta a conclusão no sentido de que os entraves identificados pelo agente como passíveis de reconhecimento como excludentes de responsabilidade no entendimento das áreas técnicas da ANEL encontram-se na matriz de risco do empreendedor cabendo a ele os zonas e bônus deles decorrentes. Por fim, conforme o entendimento já consolidado face à inexistência de eventos de excludente de responsabilidade nos termos do artigo 19 da lei 13.360 o pleito de alteração do cronograma de implantação da UTE RE TG 1002-01 deve ser indeferido. Diante de todo exposto apresenta o voto no sentido do integral afastamento das alegações apresentadas pela autuada em relação ao mérito confirmando-se a inexistência de hipótese que ensegem a configuração do excludente de responsabilidade. Desse modo, tendo em vista a análise realizada para cada um dos itens alegados no pedido de reconsideração dos requerentes entendo que o pleito deve ser indeferido mantendo a decisão do despacho número 3.120 de 2022. Dispositivo. Diante do exposto considerando o que consta dos processos número 48.500.00. 5.498.2025 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Energias Gaspar SPA limitada em face do despacho número 3.120 de 1º de novembro de 2022 que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela Rovem Energia SA com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade da empresa pelo descumprimento de cronograma de implantação da usina termoelétrica UTE-RE-TG-100-02-01 é o voto. Em discussão a matéria? Assim, achei o voto bastante completo e de fato essa questão do gás da Ucrânia como foi bastante argumentado foi uma condição vivenciada por vários dos empreendimentos então, para mim acho que está assim, entendo que como bem mencionado seguindo todo o rito do processo e dando um espaço para o contraditório mas acho que está bastante documentada a conclusão do relator. Eu também já antecipo a minha concordância com a proposta de voto do relator está realmente o voto está perfeito diretor Mosna e também aqui é o o Beni ou foi o Mauro que trabalhou então, parabéns também ao Mauro ao seu assessor um voto muito robusto e muito completo isso me faz ao avaliar o voto aqui me faz refletir sobre algumas questões muito importantes uma empresa que pretende explorar a geração de energia elétrica a partir de uma usina termoelétrica a gás que não consegue firmar um contrato de gás é claro que eu como fornecedor de máquinas não vou locar não vou locar máquinas para um empreendedor que não consegue ter um contrato de gás e também ao analisar aqui o processo percebo que as obras estão completamente paralisadas veja que o agente ele não firmou um contrato de gás ele não firmou um contrato de máquinas ele não dá continuidade nas obras então ou seja ele não firmou um contrato de gás talvez para se proteger economicamente porque não via viabilidade para o seu empreendimento e agora ele vem ao estado brasileiro querendo se isentar de suas responsabilidades o que nós não podemos permitir em hipótese alguma nesse caso aqui eu já antecipo a minha concordância com a proposta de voto do relator e me sobreveio aqui duas questões acessórias ao processo mas que são igualmente importantes sobre a minha ótica a primeira delas reside no fato de que em alguns momentos aqui nós temos reiteradamente reforçado que a aplicação de penalidades somente pode ocorrer após o trânsito em julgado esse não é o entendimento ordinário da agência nós sempre aplicamos penalidades depois de uma decisão em primeira instância porque naquele momento é firmada uma forte convicção de que a penalidade tem que ser aplicada e em algumas situações nós dependendo do impacto daquela penalidade ou das conclusões decorrentes é possível se avaliar um efeito suspensivo diretamente com o diretor geral ou pelo paralelismo da multa do processo da resolução normativa 846 a multa tem um efeito automático não é isso senhor procurador 846 perfeito e neste caso aqui nós não temos porque são processos estamos aplicando aqui multas editalícias então esse ponto me causa um pouco de preocupação para que nós não paralisemos as ações das áreas de fiscalização então só queria esse esclarecimento é exatamente para não nós temos aqui muitas pessoas nos acompanhando e a reunião é gravada e daqui a pouco aparecem novas teses então eu quero firmar o entendimento de que esse não é a orientação dada pela diretoria maravilha doutor sandoval é exatamente esse o entendimento e só para resgatar aqui isso esse conceito ele saiu num parecer da procuradoria que posteriormente foi acolhido pela diretoria eu confesso que eu não lembro o caso posso resgatar a partir de um questionamento da SFG sobre se o pedido de reconsideração contra um termo contra uma penalidade editalícia se ele tinha o efeito suspensivo automático o que nós dissemos naquele momento foi não há previsão do efeito suspensivo automático porém por aplicação paralela da 846 deve-se conceder o efeito suspensivo automático então foi esse o conceito que foi integrado então eu posso resgatar esse processo que foi inclusive deliberado aqui pela diretoria para efeito de penalidade apenas para efeito da penalidade editalícia perfeito e um outro ponto aqui neste caso específico diretor desculpe diretor Fernando nós estamos olha aqui os exatos termos estamos negando negando provimento ao pedido de reconsideração com vistas ao excludente de responsabilidade da empresa pelo descumprimento do cronograma essa decisão aqui é em segunda instância ato contínuo a aplicação da penalidade na CCE já foi já foi aplicada ela já foi desligada da CCE aqui a agência já negou o pedido de impugnação e agora nós vamos para a revogação da outorga e nesse caso tem garantia de fiel cumprimento depositada eu tenho três relatorias uma justamente em relação ao desligamento da CCE que é o recurso em fácil do despacho número 3.253 de 22 e negou o provimento ao pedido de impugnação frente ao desligamento da UTE dos quadros de Acer tem um segundo que é um recurso administrativo em fácil do despacho da SFG número 3.346 de 2022 que aplicou penalidade de multa de talícia em decorrência do atraso e tem um terceiro que é o termo de intimação 25 de 22 da SFG quanto a possibilidade da revogação da outorga de autorização quanto a citar garantia eu não tenho essa informação agora porque eu me concentrei na análise das excludentes tá perfeito doutor Cabral doutor Rodrigo poderia esclarecer esse ponto se há neste caso do PCS depósito de garantia de fiel cumprimento doutor Cabral por gentileza boa tarde a todos sim todos esses processos do PCS tem garantia de fiel cumprimento aportada já com expectativa de sinistro emitida em função dos processos de fiscalização que estão em andamento assim que forem concluídas as penalidades enfim eventualmente concluído esse processo de fiscalização a gente instaura o processo com vistas a execução das garantias perfeito obrigado doutor Cabral bem era isso doutor Fernando meu comentário e podemos passar então para a etapa de votação em votação eu voto com o relator eu também voto com o eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela energias de Gaspar SPL limitada em face do despacho 3.120 de 1º de novembro de 22 que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela Rovema Energia SA com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade da empresa pelo descumprimento do cronograma de implantação da usina termoelétrica UTE RE TG 100 0201 Bem esse é o voto essa é a decisão da agência e pergunto ao ilustre secretário-geral se temos algum outro processo inscrito na pauta Não, está encerrado esse é o último item da pauta Bem, agora sim encerrando a quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL desejo boa tarde a todos e a todas Muito obrigado Obrigado